Boa sábios e desligados do Tiagovski e obrigado ao Pedro Mota por me fazer adorar este intro, porque é a coisa mais perfeita da minha vida. Espero que esteja tudo bem com vocês. O meu nome é Talunha e estou para um vídeo aqui no Universalis. Neste vídeo vou usar... Oi, está aqui qualquer coisa batendo no micro. E, mano, estamos aqui no Universalis, como podem ver neste canto, e isto aqui é o Global Europeu, mas com a junção de vários e vários servidores que havia aqui à volta. Neste caso, o Global US, o Antor, Sol e mais um, assim. Enfim, estão aqui 4 servidores, assim. Neste momento são 3 da manhã, portanto, é provável que vocês achem que está vazio. Já teve mais cheio, admito. Como todos os servidores oficiais sofrem, tipo, com falta de pessoas, todos os servidores oficiais perdem pessoas, porque, imaginais, isto aqui é o K. Tem aqui várias nacionalidades, franceses, alemães, blá, 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 e sofre com queda de pessoas, porque nesses países, na França, etc., Turquia, também abriram servidores do zero. E esses servidores do zero trouxeram pessoas dali, aliás, daqui para lá. E, obviamente, perdeu alguma população aqui, mas, acreditem, isto de dia está cheíssimo. A nível de pessoas, não só de lojas, e de lojas também. Já vos mostro aqui as lojas para vocês terem. Uma pequenota ideia, a que dedica deste servidor é o seguinte. Tem boas lojas, de dia está a subir boas lojas, tem muita gente para tu negociares, para venderes, para comprar as merdas, na geral. Há muito PVP, há algumas invasões, não é só o reino azul que está cheio. Há guild wars, há, pronto, guerras de guild, é bem dizer. Há invasões, e é um servidor com bastante gente. Como foi o global europeu, agora houve a junção. Muita gente voltou do global europeu. Muita gente veio também de outros servidores que houve a junção. Enfim, ficou cheio. É o que importa. Já dá para jogar. Eu sou o Kangaskhan, estou aqui em 95, sou um Liken. Perdi muito biólogo, skills em toda hora. Em toda hora. Aí, estou todo com medo. Em todos os chars, porque não vim aqui uma única hora por dia. Deixei de cá vir. O servidor estava nas lonas. Pior que o Hades, tinha 10 lojas. Nem isso, às vezes. Ficou ridículo. Ninguém jogou. Agora, meus caros. Primeiramente, vou-vos mostrar as lojas e, a seguir, dar-vos uma lucidez do que é que eu pretendo fazer aqui. O que é que eu tenho, o que é que eu não tenho, o que chars tenho, objetivos para vocês já ficarem a par. Aliás, a maioria deve-se lembrar, mas para vocês terem outra vez uma noção de tudo. Pessoal, este servidor é conhecido por ter lojas aqui no armazém. De dia, está cheíssimo aqui na parte do armazém. É incrível. Já teve mais, mas, mesmo assim, está muito bom. Aqui no meio, razoável, mas, como digo, o dia está muito melhor. Também tem aqui algumas na loja geral, o que é fixe, porque, normalmente, quando há muitas no armazém, não há aqui. Há servidores que só têm aqui na loja geral e no armazém não têm nada. Tem para este cantinho aqui, tem aqui no meio, como podem ver. Não esqueçam, são 3 da manhã e está neste estado. Incrível, não é? Portanto, quem jogou aqui ou quem pensa jogar, pá, quem jogou, simplesmente volte. E já vos vou dar motivos para isso. Além das lojas e dos que eu já dei anteriormente. É que se esta merda está assim às 3 da manhã, meus caras, este dia está muito melhor. E acredito que seja só um hype de início do servidor. É normal que o pessoal da Turquia, da França, de onde seja, até portugueses, abriam-se de novo, vazaram daqui, né? Mas, se vazaram daqui e está cheio, imagina daqui a uns tempos. Digo daqui a uns tempos porque esse hype de início do servidor morre rápido. Para alguns não, claro. Mas para outros sim. E toda a gente quer ir para um servidor onde haja uma consistência em relação ao comércio. Onde haja onde comprar um item que tu precises para PVP. Um item bem rodado. Talismãs, faixas de uma percentagem alta, seja de 25% e etc. Items de 50 ONGs, perfeitos PVM, para mapas do vento, mapas de fogo. Toda a gente quer essa consistência. Quer essa consistência também nas vendas. Poderes vender o que tu quiseres a um preço razoável e rápido. Não estar uma semana a tentar vender um item. Poder comprar itens para o ferreiro. Livros, quando precisas, quando queres, como queres, sem ter que sofrer e andar tipo dias sem ler, porque não há comércio. Queres ter PVP para te divertir e sair da... Enfim, pessoal, o PVP é importante para te divertir, para não estar sempre na mesma rotina de PVM. Há que ter invasões. Há que ter wars. E este servidor vai ter tudo isso. E há palavras que um colega meu me disse que é de as 2 aqui da Guild, que foram opiniões que eles me deram antes de eu vir, de voltar, que eu estava ainda em dúvida se apopiteu para aqui. E essas opiniões são que notaram, e por falar nele, que neste servidor havia muito mais maturidade. Palavras essas que foram que havia muito mais maturidade em relação aos jogadores. não há tanta azia, não há tanta picardia de crianças. Mas não é só isso. Claro que o PT também tem pessoas decentes. Não é mesmo por aí. Mas notei bastante de uma coisa que eles disseram que é. Aqui, se houver alguém com um item perfeito, eles não ficam com ele, tipo, com unhas e dentes. E depois tu andas a procurar itens e não há. Eles vendem, se calhar, porque provavelmente conseguem sacar um item melhor. Ou gostam de rodar. Enfim, também há mais dinheiro. A Europa. Isto aqui é da Europa. Obviamente tem mais dinheiro. Mas a mentalidade aqui é muito diferente. É uma mentalidade em que te sentes melhor. É uma comunidade muito mais... Eu não sei as palavras certas, mas quem vier para aqui entenderá que esta comunidade é muito mais superior. Enfim, há do PT. E não falo só das pessoas. Isto não é a criticar ninguém. Ninguém tem que levar a mal. Porque eu adorei jogar a PT até hoje. Mas eu tinha certeza que a maioria vai presenciar, caso venha para aqui, o mesmo sentimento que eu estou a presenciar agora. E mais importante ainda, a equipa é muito mais prestável, pelo que ouvi falar. E não tenho grandes experiências positivas com a equipa do PT. Não que eles tenham culpa sempre. Claro que algumas vezes tive eu culpa, possivelmente. Porque as regras são regras. E quando se quebra, há que arrecadar com as consequências. Mas a verdade é que, em algumas experiências, eu não tive ajuda da equipa sem partilhar a conta. Enfim, eu tenho muitas queixas da equipa. E há muita gente também que já me... E há muita gente que já me contou coisas ridículas sobre a equipa portuguesa. Mas isso não é para aqui falava. Bem, neste vídeo eu vou estar um pouco com noção do que eu estou a fazer aqui. Dos chars que eu tenho. Equipes, fica para um vídeo aí a mais para a frente. Se vocês quiserem, deixem nos comentários. Pelo menos, se tiveres algum tempinho. É só escreveres, pá, quero ver os teus equipes. Seria interessante para ter noção de como é que estás. É o seguinte, eu estou bastante forte, por acaso. Estou um char capaz de fazer quase tudo. O meu problema é, e vocês vão perceber, como sabem, este servidor começou e eu fui logo para 90. E fui para 95 em questão de 3, 4 meses. Foi absurdo. Acompetir com o pessoal, que metia 4 mil paus num dia, se fosse preciso. Neste caso, vimos em stream isso a acontecer, de um gajo, que cometeu 4 mil euros na conta. Assim, destala. Eu estive, acho que foi no top 20 do servidor e top 10 do like. E tive alguma boa prestação aqui no servidor. Eu, o pessoal que estava comigo, o fome, o Johnny Walk. Eram estugas, portanto, a nossa desvantagem era monetária. Mesmo assim conseguimos nos chafar. Também eu tinha vendas no PT que me ajudavam aqui a pôr algum dinheiro, não é? Porque ninguém vive sem pôr dinheiro. Aliás, vive, mas como eu fui fazer uma competiçãozinha para o top, tinha que ter uma ajudozinha. Há que ser franco e honesto e ninguém tem que mentir e iludir pessoas a dizer que não mete, porque eu meti aqui. E pronto, continuando. Eu fui para nível 95 rápido e, como podem imaginar, levou um boost aqui nas skills principais PVM e o resto está a MX, M7, M99. E o que é que sucede? O meu biólogo devia estar já completo, todo feito, mas não, como eu pei muito rápido. Obviamente fiquei pelas mármores. Pelo menos, pá, foi o que eu consegui fazer e me entregava todos os dias, por acaso. Agora aqui, a parte engraçada é que ninguém ia adivinhar que isto ia voltar a ficar bom. E isto passou um ano, pessoal. Passou um ano desde que eu parei de jogar. Quase. Pronto, nove meses, dez meses. E eu nunca vi entregar biólogo nem ler ainda lado nenhum. Portanto, estou muito, muito, muito atrasado em certas cenas. A minha dica agora é fazer os meninos, ou hoje, os tares secundários, seja a Crush Crush, que é a minha ninja, dar um boostzinho no meu PVM, que eu surar, mas, e ao mesmo tempo que faço isso, vou, claramente, aperfeiçoando aqui o biólogo, as skills do Kangaskhan, de maneira a não estar tão desequilibrado um dia. Vou ter que esperar até sair de 95, mas, já como eu estava a dizer, estou muito bom para o nível que estou, só menos o biólogo. Eu, quando tiver o biólogo feito, vou conseguir ir para 120. Claro que não vou para 120 assim à toa, vou para 105 o primeiro. Mas vou sair deste nível com muita pinta e a aguentar nos mapas todos. E isso vai ser um conteúdo incrível para o canal, porque eu nunca fiz conteúdo. Eu nunca trouxe conteúdo 90 a mais. E isso vai ser muito importante para o canal. E é aqui que eu tenho que ficar. Não era no PT. Porque foi como eu disse no vídeo anterior. Ficar no PT ia ser repetido tudo, 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 nível 30, 50, nível 50, nível 50. Eu vou sentir assim que a repetitude ia ser muito mal. E bem, para concluir este vídeo vou-vos dar aqui um resumezinho. Então, como vocês sabem, este é o Kangaskhan é a minha principal. Obviamente está dedicado ao PVM. Um dia PVP, não agora. Ele está bastante bom. Estou com... Eu sou para M7. Está quase M8. Retalho M9, quase. E agarro M9, quase M10 também. Vou fazer aqui um vídeo em breve. A ler 30 exos, neste caso 29, com 10 ermitas. Esperando eu que meta isto aqui a G. Para começar já a ler almas e a avançar. Depois só tenho que colher estas 2 kills. Juntamente com... Liderança, Grimpar e as línguas. Vai ser mais confortávelzão. Quanto ao biólogo, mano. Estou a acabar os ramos. Deixa eu cá ver aqui. Ora, exatamente. Entreguei 17 ramos. Estou mesmo quase a acabar. Também é uma parte fixe. E é isto, mano. Vou então ficar aqui com o meu main. Este main vai estar sempre a formar nos mapas 90. Já tinha a buffer a 89 quando deixei o jogo. Eu tive que pôr 90 ultimamente na gruta. Custou um bocadinho, mas já está a 90. O que vai ser excelente fazer as metings e os bosses nos novos mapas. Com buffzinhos. Vai ser muito mais confortável. Passamos aqui à minha menina. Que é a Crash Crash. É a minha ninja dagas. O meu exclusivo PVP. Claro, vai ter a vertente PVM. Unicamente para o par de nível. Não vai farmar, como é óbvio. Ela obviamente também sofreu um atraso. Não vim aqui ler nem bi o lugar. Estou quase a acabar as maldições. E ao acabar as lembranças, vou para 75 em live stream. Vai ser bastante agradável. Já agora vai haver uns giveaways do PT. Estejam aí atentos. Só assim de leve. E mano, ela está em buscar M6. E não vai faltar um pouquinho. Vou-me focar na adaga. Nem que... Já, vou ter alguns resas de umas missõezitas aí e tal. A adaga. M7 e a nuvem M6. Não sei se dá para além nada. Não cabe não. Não dá. Puxas aqui o Murphy by 9. Que é o meu kimono preferido. Juntamente com este cabelo fica incrível. A cor fica toda igual. É mesmo bonito. Este aqui também é bonito. Mas acho que este é mais brilhante. Gosto mais deste. E pronto mano. Vou pôr aqui o... Este aqui não curto. Também... Poison. Tem Poison. Physical Orange. Eu vou pôr ataque rápido. Prefiro. Ok. E pronto mano. Esta é Crash Crash. E ela vai para 75 em breve. Tem aqui esta montada muito fofinha mesmo. Nem sei o que aqui está. Ui. Está a 20% e 1500 de vida. Só tem aqui a pedra do templo. Todos os Char estão quase no armado. Tenho feito todos os dias a missão de cavalo. Tenho mesmo feito tudo para não perder tanto... Tanto terreno. Tenho lido bastante Polimorph. Etc. 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 Isto tem aqui só por ter. Ok. Mudar as suficientes. Isto aqui para upar. Isto aqui para entregar viola. Ok. Passando aqui a Buffer mano. E só falta então o nosso Farmar, o Kingdra. Ussura. A minha Buffer está mais porreira. Isto também está... Ah pá. Aqui o Biólogo nela é um bocado inútil. Mas estou a fazer simplesmente por agrado. Por organização. Estou quase com as lembranças. Ela tem aqui este malandro. Que tem usado o movimento. Ou dá jeito. Com a vida. Ela... Pronto. Tem farmado comigo. Tem aqui merdas. Livros. Faixas. Anéis. Ela está. Falta. Ela está aqui com 4 místicasinhas para G. Portanto. Já vai ler aqui umas killsitas. A nossa irina. A nossa grande Buffer. Isto está a 90. O que é um... Um peso a menos pessoal. Agora a próxima etapa é 95. Ando a ler aqui o... O... O rugido e o ataque. Está a M5 e M4. É só para ler. Só lá está. Por organização. Também não custa nada. Ando a ler a liderança. Mas ela é um bocado cara. E nunca há muito a venda. É muito importante pôr ali a liderança AP. E é um grande objetivo armado. Também vou pôr para ela fugir bem. Dos mobs. E pronto. Aqui o refletido. Toma cagar. Até a M4. Ele vai andando. A bênção. Falta um pouco spam 9. Também vai andando. Aqui o que me importa mais é a mística. Porque ela sofreu um... Um Nerf. Ela já não dá. Como vocês podem ver. Aquela percentagem alta. Está a dar 15% de críticos. Isto é casa G. Já vou ler umas alminhas aqui. E é importantíssimo pôr as quilos AP da buffer. Com o tempo lá arranjo também um robo preto mais 9. E uns sapatinhos para correr. Isso aí é com o tempo. Também não vai ser muito difícil. Bem. Agora passando então ao segurozinho. Até já. Só aqui uma dica. Quem vier para aqui. Tenho um Ninja Dagas quase nível 70. Ou nível 70. Por aí. Com 4M. Porreirozinho. Para vender. Para quem quiser um PVP já upado e tal. Com Biologa e skills. E também tem aqui uma buffer 75. Com as skills assim fracas. Mas pronto. Está a 75. Se alguém quiser. E não é preciso repetir. Yang no PT. Estou cheio dele aos anos. Que nem lá fui. Portanto. Se alguém precisar. O meu Skype está na descrição. É easy. Então podem mandar a PM aqui. A pedir o Skype. Caso não saibam. Pronto. Isto aqui é o Kingdra. É o meu Farmer. Ainda não sei se ele vai ficar para as catacumbas. Possivelmente. Vai ficar a 90. Para os mapas de 90. Quando o meu estar upar para 105 mais. E se calhar faço um mental. Para as catas. Que eu quero farmar lá Yang diário. Para quem não sabe. Numa hora faz bom Yang lá. Por isso é uma boa dica. Estou aqui. Este aqui é o Sura. Já está aqui. Com o LMNAP. É um descanso. Ele está a 82. Não pretendo para já o Paulo. É só um Farmer para. Pronto. Para as catacumbas. Tinha feito algum Yang lá. Já fiz uns 15k a k. Espiral M7. Isto aqui não é muito importante. Ficar a ganhar nem AP. Claro que vou tentar por AP. Mas agora. Importa-me mais. Ter aqui a armadura. E também. O receio. Mostramos M7. Como podem ver. Tanto no Lycan. Tanto na Ninja. Tanto na Xamai. Tanto aqui. Está tudo M6. M7. M8. M9. Num bom Caminho para G. Estou confortável com o Char. E. É um surar. Mas é sempre um Char. Bastante poderoso. Tem aqui um celuzito. Estranho. Que eu encontrei numa loja de vendas. Durava 30 dias. Ninguém me comprava. Usei aqui. Dá dano e vida. Tenho aqui um pet sensacional. Que dá 6.3 HP. Só a nível 40. Por isso. Vai ser um pet. Claramente para. O Paulo. E isto aqui. Vai dar Yang. Vai dar bónus de Yang. Portanto. Vai ser um bom pet. Para ficar a nível 70. Chama-se Inês. Mas esta conta não era minha. Portanto. Não tinha nada a ver com isto. Ok. Acho que é mais ou menos isto. Este Char. Vai ser no meu Farmer. Como é óbvio. Tá porreiro. Já estou a fazer o armado. Amanhã. E hoje. Eu faço o armado. O Poli. Está a ir. Já tem Insta 10. Ok. Pronto pessoal. Isto foi o vídeo. Era para vocês terem noção. De quais os Char que eu tenho. De como é que eles estão. E mais ou menos os meus objetivos. Já dei aqui um pouco de lucidez. Para vocês estarem um bocado a par. Em cada vídeo. Vou falar um bocado mais tardadamente. Das situações. Todos os pontos que vocês precisam de saber. Deem ideias de conteúdo. Que vocês querem que eu faça. Explorem. Ensine. Dicas. Tudo o que vocês precisarem. Um gajo está aqui de volta. É para ajudar. E para ver a gente ter. Certamente. Enfim. Mais uma vez. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixem um like. Para apoiar. Que eu estou de volta aqui no canal. E não sei até que ponto. Vocês querem que eu estejam neste servidor. Acho que esse servidor vai ser muito bom. Viram a upar. A upar. A dar litros. Enfim. Em cenas de 90 a mais. Não viram muito conteúdo sobre isso de mim. E é pá. Acho que era produtivo para vocês e para mim. Porque eu vi uma coisa muito engraçada. E eu vi realmente a minha prestação. A sério. Porque joga-se a sério a 90 a mais. Não é a 70. E joga-se a sério em servidores. Onde há muitas nacionalidades. Onde metem mais dinheiro que tu. Onde ganham mais dinheiro que tu. E eu quero dificuldade. E aqui sim. Acho que a dificuldade. E a competição. É justa. E aqui vê-se. Quem é que sabe. Quem é que não sabe. E quem é que pode. Ficamos por aqui. Meu nome é Tolunia. Fiquem bem. Grande abraço.